Olá mulher, e aí, tudo bem? Meu nome é Luciana, sou criadora do Ramp e hoje eu preparei uma aulinha pra derreter a gordura e você vai se divertir muito. Arraste o sofá, vem comigo, mas primeiro curte, compartilha com suas amigas, me siga nas redes sociais e vem comigo! Vamos lá! Puxa a sua barriga, não solta, hein? Puxa bem, vem comigo! Segura! Alonga! Lateral! Puxa a sua barriga, hein? Olha o abdômen! Leva só com a sua barriga! Frente! Vamos lá! Olha aqui mesmo, contrai! Vem comigo! Um, não pega o telefone, você não é só me calling, porque ele é drunk e louco. Um, dois, e aí? Pronto! Oh! Salta! Salta! Salta bem alto aí, puxando a sua barriga. Salta! Um! Salta com a parte do cabelo. Aluga! Relaxa, mulher! Um! Lateral! Conta a sua redonda e só salta com o ombro. Um! Mais! Vamos na lateral! Um! Outro! Um! Desculpa! Corrigida! Sobe meu joelho! Pronto! Um! 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 Segura pelo joelho, será o pior? Com o seu bem baixo? Segura! Com o seu bem? Um! Um! Mais! Um! 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 A gente está na vida, não está na vida Não está na vida Sumiu! Sumiu! Salta, estendendo o joelho e o chão da barriga Sobe com o joelho Roda está acabando Potência Fora mulher! Para não! Sentiu queimar um pouquinho? Essa é a intenção Bebe água, curte, compartilha com as amigas Beijo! Até mais! Tchau, tchau!